Nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona uma operação de long and short utilizando as ações do Bradesco e do Itaú. Primeiro, vamos analisar a operação. Ontem as ações do Bradesco e do Itaú tinham uma diferença de R$3,00, a do Bradesco a R$35,00 e do Itaú a R$32,00. Hoje essa diferença aumentou para R$5,00 porque a do Bradesco subiu para R$36,00 e do Itaú caiu para R$31,00. Então tem uma oportunidade de long and short, comprar a ação que caiu e vender a que subiu. Então vamos fazer a operação. Eu compro mil ações a R$31,00 do Itaú e vendo mil ações do Bradesco a R$36,00. Então eu pago R$31,00 e recebo R$36,00 porque é uma venda. Vamos supor que no outro dia diminuiu esse descolamento, ou seja, vai ter ganho. A do Bradesco subiu para R$37,00, do Itaú subiu para R$33,00 e a diferença que era de R$5,00 caiu para R$4,00, o que é bom para a minha operação. Então agora eu desmonto o meu long short. Eu tinha comprado as ações do Itaú por R$31,00, agora eu vendo a R$33,00. Eu tinha vendido as ações do Bradesco a R$36,00, agora eu recompro a R$37,00. Em resumo, a do Itaú eu paguei R$31,00 e recebi R$33,00. E a do Bradesco eu paguei aqui R$37,00, mas eu recebi R$36,00. Ganhei R$2,00 na operação do Itaú, perdi R$1,00 na operação do Bradesco e na operação como um todo o meu lucro foi de R$1,00 positivo. Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!